Esse homem tinha um tumor enorme no seu queixo e todos zombavam dele, até que um navio mudou a sua vida para sempre, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Era uma tarde normal para Leon, de 42 anos, até que ele pegou uma carona na garupa da motocicleta de um amigo e sua vida mudou para sempre. Correndo pelo trânsito frenético, o motorista desviou para evitar veículos que se aproximavam enquanto atravessavam a cidade. De repente, eles perderam o controle e Leon foi arremessado da moto. Devido à extensão dos ferimentos com risco de vida de seu amigo, Leon se considerou sortudo por sair apenas com um pequeno ferimento no seu queixo. Com o hospital fechado e pouco dinheiro para gastar em tratamento, Leon fez a longa viagem de volta para sua aldeia. Mal sabia ele que deixar seus ferimentos cicatrizarem sem cuidados médicos resultaria em tecido cicatricial, deixando um tumor quelóide que cresceria cada vez mais e mais pesado a cada dia. 15 anos depois, incapaz de pagar por tratamentos médicos, a vida de Leon se tornou cada vez mais difícil. Ele se esforçou e continuou trabalhando em uma fazenda de cacau para sustentar sua esposa e oito filhos. Mas não foi uma tarefa fácil. Há certas coisas que não consigo fazer no trabalho, como usar uma motosserra. É muito desconfortável para mim, disse Leon. Isso me deixa triste por não conseguir fazer meu trabalho direito. Ele estava acostumado a ser ridicularizado. As vozes provocantes faziam parte da vida cotidiana. Felizmente, um amigo contou a Leon que um navio hospital que realiza cirurgias gratuitas atracaria perto da sua aldeia. Leon não pensou duas vezes e fez uma longa viagem para ser atendido. O tumor era um dos maiores tumores quelóides que os médicos já haviam operado. Após um procedimento que removeu o tumor, um excerto de pele foi usado para reconstruir seu queixo. Após o procedimento, um sorriso começou a aparecer no rosto de Leon. A alegria substituiu a tristeza. As cicatrizes que cresceram de anos de tormento e ridicularização começaram a desaparecer. Leon voltou à sua aldeia e agora tem a chance de ter uma vida normal. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.